Isso é assunto dela, minha filha casa com o que ela quiser. Mas por que essa teimosia? Eu estou falando que quero casar com a sua filha. Se minha liberdade depender disso, eu vou morrer na cadeia. Pois então vai continuar preso até resolver. Quem é você pra me responder assim? Eu sou o pai da menina e defendo ela sem medo nenhum do senhor. Porque em cima de nós tem um que vê tudo, sabe tudo, nós não temos nada perto dele. Olha aqui, se você está pensando no padre, no prefeito, você está muito enganado. Ah, meu Deus, mas que padre, que prefeito. Deus é pai de nós tudo e não vai me desamparar. E eu acredito muito na justiça divina. Agora você sim, velho. Você trata de se... Chega! Dona, pelo amor de Deus, dona, não sei o que fazer. Se a senhora souber, fale que eu faço. O melhor é a gente morrer. Toma este veneno. Não, cá vai. Assim morreremos. Não, não, não. Tomeçará a nossa felicidade. Nada disso. Eu não posso morrer, dona. Diz pra lá. Eu não posso morrer. Eu tenho meu filho pra cuidar. Como eu vou beber isso? Não. Por sua causa, eu vou morrer. Pera, por minha causa não. Você está bebendo porque quer, hein? Mas assim não chegaremos a uma conclusão. O melhor é esperar pelo acusado. Sem a presença dele aqui, nós não podemos fazer nada. O quê? Aqui esse traidor não entra mais. Traidor, coisa nenhuma. Olha, doutor, essa mulher queria me matar. Ela pegou dois copos, botou em cima da mesa e falava assim pra mim. Beba, beba. Eu não bebi, não. Ela bebeu tudo. Olha o resultado. Deu pinote que não é uma cabra, velha. Cala essa boca. Deixa o homem falar. Ele não sabe o que fala. Estamos aqui para ouvi-lo. Espera lá. Quem vai falar primeiro sou eu. Quando esse homem entrou em minha casa, foi tratado com todo carinho e todos me censuraram. E você, quando esteve doente, quem ficou em sua cabeceira? Eu sei lá. Eu estava com febrão, não dava pra ver ninguém. Quem deu banho em você? Eu não pedi. Quando eu vi, a senhora já estava lá dentro. Cheguei até a fazer o vestido de noiva. O senhor confirma isso? Doutor, confirmar eu não confirmo. Mas eu vi a mulher fazendo o vestido branco. Eu vou lá saber que é vestido de noiva? Era mês de maio. Eu até pensei que a senhora ia sair na procissão das virgens. Ele está fingindo inocência. Dei a minha impressão. Ah, mas não vou com a cara desse delegado. Acredito na sua inocência. Mas diante das acusações... Não, eu sei, seu padre. Eu estou inocente, mas vou ficar preso. Olha, olha pra trás. Ah, a cara do delegado. As acusações contra o senhor são... Primeira, induzir Dona Espinafra ao suicídio. Segunda, bigamia caracterizada pela coação. Terceira, falsa identidade de Estado Civil. Bom, pelo que ele está falando aí, eu acho que então a coisa não está muito ruim, né, seu padre? Falo como se ele já estivesse condenado. Seria bem feito. Vai que eu separe de botar fogo aí, que eu te quebro uma cara aqui mesmo, né? Você quer saber alguma coisa? Quero, sim, senhor. Por baixo, por baixo, você vai pegar uns 30 anos de cadeia. Ô! Ô, doutor. E por cima, não dá pra pegar menos? Tudo isso? Ô, Espinafra, você sabe o que eu estou achando muito? Será que vocês não erraram na conta, não? Então, com que idade você vai sair da prisão? Não, porque pela conta que eles estão fazendo, eu nem não vou sair mais. Porque, veja bem, né? Não, eu vou morrer na cadeia e ainda vou ficar devendo uns anos pro delegado. E eu? Olha aqui, Espinafra. A plaga tá aqui, eu não vou bater na mulher. Olha aqui, Espinafra. Apesar de tudo que você tá me fazendo, eu não te desejo mais. Eu desejo que você arranje um moço trabalhador, honesto, educado e etc. Mas 30 anos... É, eu também acho muito. Mas mesmo assim, eu não desejo nada ruim pra você. Eu desejo que você se case e que você tenha tantos filhos quanto os anos que você tá me arrumando de cadeia. Pode levá-lo. Não. É, agora chora. Cachorona. Isso é assunto dela, minha filha casa com o que ela quiser. Mas por que essa teimosia? Eu estou falando que quero casar com a sua filha. Se minha liberdade depender disso, eu vou morrer na cadeia. Pois então vai continuar preso até resolver. Quem é você pra me responder assim? Eu sou o pai da menina e defendo ela sem medo nenhum do senhor. Porque em cima de nós tem um que vê tudo, sabe tudo. Nós não temos nada perto dele. Olha aqui, se você tá pensando no padre e no prefeito, você está muito enganado. Ah, meu Deus, mas que padre, que prefeito. Deus é pai de nós tudo e não vai me desamparar. E eu acredito muito na justiça divina. Agora você sim, velho. Você trata de ser... Chega! Você vai continuar mofando aí. Vou. E daí? Até que não tá tão ruim. E olha, fala pro soldado trazer a chave, porque aqui dentro não tem lugar nem pra ir. Eu preciso sair lá pra fora. Doutor Merson, antes de tudo queremos pedir desculpas pela nossa participação neste caso que foge as nossas diretrizes. Se estamos aqui é porque confiamos na sua amizade e tanto a respeitamos que não queremos por dúvida quanto a sua atuação nos destinos da nossa cidade. Sempre trabalhamos de acordo e o tempo que nos conhecemos nos dá liberdade de pensamento. Portanto, podem falar. Vamos direto ao assunto. Pois não. Correm rumores de que esta prisão nada mais é que um pretexto para conseguir o consentimento no seu namoro com Tereza, a filha do Jota. Em primeiro lugar, eu nunca usei minha autoridade para casos particulares. Em segundo lugar, sou solteiro. Se gostei da menina, é problema meu. E o pai, preso sem culpa formada? Tá preso apenas por precaução. Mas se os senhores se responsabilizam, eu o solto imediatamente. Eu assumo a responsabilidade. Traga o preso. Tá feliz, hein? Ah, planta batata. Engraçado. Até parece que eu sou um chantageista. Não pesamos nisso porque o conhecemos muito bem. Eu não tenho culpa em ter gostado da menina. Depois não se sabe como se gosta, nem por que se gosta. Se tudo correr bem, faço questão de celebrar o casamento. E eu serei o padrinho. Como é que vai minha família, seu padre? Graças a Deus estão todos com saúde. Vai tudo bem. Deus lhe pague. Você está livre porque tem um bom padrinho. Isso aí nem não é padrinho, doutor. Isso aí é um padrão. E o senhor, se não fosse padre, daqui por diante eu ia passar a tratá-lo como a um rival. Ora. É de manhã, vou trabalhar.